Saudações Invocador, faz um tempo que não falamos sobre o tão querido tópico dos Monochampions, mas essa espera finalmente acabou. Vem com a gente nessa parte 2 sobre campeões que não são fáceis de se dominar. Mas se você virar mono e só jogar com eles, vai se tornar uma máquina imparável de vencer na solo kill. Como sempre, não esquece de deixar o like aí embaixo e também deixa aí nos comentários. Qual foi o seu primeiro mail Monochampion? Top lane, Fiora. Na rota do topo, os duelistas estão sempre entre os personagens mais fortes e bem-sucedidos da solo kill. Eles são destaque por dois principais fatores. Excelente potencial de split push e fase de rotas com muita pressão de abate. No cenário competitivo, mesmo uma matchup afiadíssima como Akali vs Irelia pode acabar no 0x0. O lane fez acabando sem ninguém conquistar um abate. Nas filas ranqueadas, sabemos que é praticamente impossível com que isso aconteça. Se você for realmente muito bom com o seu campeão, você consegue solar o seu adversário várias vezes já no começo do jogo, dando início à construção de uma vantagem muito importante. Entre os campeões que possuem todas essas características que eu falei, a Fiora certamente é uma que deve ficar dentro do seu radar. A campeã possui uma lane phase excelente, com a sua mecânica de pontos fracos sendo o maior destaque do kit. Atacando na direção certa e sempre utilizando o Q pra lhe auxiliar, estourar essas marcas é a garantia de sucesso tanto pra Hi-Rez quanto pra trocas mais longas. Todo o resto do kit de Fiora entrega tudo que um bom duelista precisa ter. Seu E é um reset de ataque básico com dano explosivo, seu W é uma ferramenta defensiva muito forte, e sua ultimate é a cereja do bolo, que faz com que ela seja absurdamente forte em duelos. Jogar com a Fiora não é uma tarefa fácil, pois todo jogador precisa dominar alguns aspectos que exigem um bom nível de execução mecânica. O esquema dos pontos fortes e fracos em si já exige certa tensão, mas quando passamos para a ultimate, essa dificuldade cresce ainda mais. É de extrema importância que você consiga estourar todas as marcas sempre no menor tempo possível. Atualmente, Fiora possui 51.7% de winrate nos zelos acima do platino. No Challenger, ela conta com um absurdo de 54.6% de winrate, mesmo tendo 7% de pickrate. Jungle Rengar Rengar é um dos exemplos mais claros de um campeão com alto risco e alta recompensa. Desde o seu mini rework, ele passou de um dos personagens mais esquecidos e mal sucedidos da jungle para um dos assassinos de maior destaque na posição. Rengar possui um kit com um nível bem alto de dificuldade, já que suas habilidades envolvem combos, timing para o seu W, boa mira para o seu E, e acima de tudo, muito bom posicionamento e capacidade de pensar rápido. Duelo ouro para baixo, praticamente ninguém sabe usar esse caçador, o que faz ele ter uma winrate abaixo dos 48%. Quando passamos para o Platina, onde monochamps mais habilidosos e treinados costumam aparecer com mais frequência, sua winrate é catapultada para os 52% e não para de crescer à medida que os elos sobem. Essa estatística nos aponta um fato. Rengar não é um campeão para qualquer um, mas quando masterizado, ele causa um estrago completamente absurdo. O campeão possui um early game moderado, pois apesar de possuir um excelente clear e grande potencial em duelos, é muito difícil de gankar antes do nível 6. Após adquirir sua ultimate, o jogo muda completamente para Rengar, e ele passa a ser o inigualável caçador de presas expostas. Atualmente, os jogadores ainda não chegaram a um consenso para a build do campeão. O Dracetara ainda é a escolha mais popular, mas quanto ao resto dos itens vemos algumas divergências. Alguns partem para puro dano crítico com colhedor de essência, gomido infinito e dominique, outros começam com o Yomo e fazem mais itens de letalidade, enquanto outros apostam em mais resistência e constroem dança da morte e mal-mortes. De um jeito ou de outro, Rengar é atualmente um campeão fortíssimo para você aprender e futuramente usar. Atualmente, poucos campeões do jogo têm estatísticas tão assustadoras quanto a do Action. Na mid lane, ele vem tendo bastante sucesso praticamente desde o seu lançamento, mas parece que ele vem saindo fora de controle recentemente. Só para você ter uma noção, o único elo em que o campeão possui uma win-hit negativa é o ferro, sendo de 49.5%. No bronze e no prata, só a sua mecânica de reviver campeões aliados já parece ser o suficiente, já que suas taxas de vitória já batem 51% por aqui. Passando para os elos médios e de elite, o desempenho do campeão é cada vez mais incrível. 52% no platina, 58% no diamante 2, 60% no mestre e por aí vai. Aki-chan é pouco usado, mas o fato é que os poucos jogadores que usam ele descobrirão uma forma de farmar PDL. Seu kit de habilidades é muito afiado e ele possui alguns claros defeitos. O principal deles é a extrema dificuldade que o campeão tem para lutar teamfights, sendo provavelmente o pior atirador do jogo dentro do contexto de um 5 contra 5 organizado. Seu Q causa dano moderado, seu W se tornará inútil se ele já estiver sendo visto, seu E é uma habilidade que precisa de muito espaço e poucos alvos, e seu R pode ser facilmente interceptado ou cancelado. Aki-chan brilha estando o mais longe possível das teamfights, em cenários muito mais bagunçados e espalhados pelo mapa. Seu W permite com que ele spread sem ser visualizado por wards normais, o que por si só já garante uma pressão global excelente. Puxando a wave no mid e desaparecendo da visão da equipe inimiga, ninguém saberá onde você está. O E do Campeão é uma habilidade com potencial absurdo para causar dano, mas não é fácil de se usar. De qualquer forma, masterizar o Aki-chan está valendo muito a pena nos últimos tempos. Usando o cupom PROTALOL se cadastrar na stake, você ganha 50 reais se depositar 50 reais na plataforma. Aqui você pode ganhar dinheiro fácil jogando, e milhares de jogadores do mundo inteiro já faturaram muito essa semana. Corre, que essa promoção só vai até essa semana. E você tá ficando de fora. Usa o link nos comentários. ADC, Twitch. Se falamos sobre Aki-chan na rota do meio, vamos falar sobre um campeão muito parecido aqui na posição de ADC. Twitch é um campeão de popularidade razoável, e mesmo nunca figurando entre os personagens mais esquecidos do jogo, ele também nunca é um dos destaques na sua posição. Na fase de rotas, Twitch pode encontrar problemas contra atiradores que conseguem peitar ele no médio alcance, como Lucien, Tristana, Raven e Samira. Mesmo assim, encontrar engages repentinos com buff de velocidade de ataque do Q sempre pode ser uma garantia de uma boa troca. Já na fase de rotas, um bom jogador de Twitch consegue encontrar usos bem inteligentes para o seu Q, seja para criar jogadas na própria rota, dentro da selva, ou até mesmo na rota do meio. Assim como no caso de Aki-chan, o fator camuflagem já é uma excelente característica para que o campeão seja bom na solo kill. O Radão pode não possuir uma mecânica de reviver aliados ou uma grande mobilidade, mas ele conta com algo que pode ser ainda mais forte, as ferramentas de um hiper carry. Twitch até consegue se dar bem em pick-offs, mas só quando ele já está em larga vantagem, e quando está pegando alvos mais frágeis. O foco do campeão acaba sendo os skirmishes e teamfights, onde ele brilha para valer. Aproveitando o buff da velocidade de ataque do seu Q, utilizar sua ultimate combinada com o ritmo fatal vai dar início a uma chuva de DPS em área, perfurando todos os inimigos e podendo declarar a vitória em questão de poucos segundos. Suporte, Blitzcrank. Entre todos os campeões dessa lista, o Blitzcrank talvez seja o mais fora da curva. Ele possui um kit um tanto quanto simples, tanto é que ele normalmente é um suporte que atrai jogadores iniciantes. Sendo assim, o que o enrede do Bliton está fazendo na casa dos 53% no Diamante 2 e no Mestre, e nos 53.5% no Gromestre? Nesse sentido, Blitzcrank pode ser comparado ao Garen. Ambos possuem um kit muito simples e direto ao ponto, que aparentemente foram feitos só para jogadores iniciantes que ainda não possuem uma desenvoltura mecânica. Porém, quando colocados nas mãos de jogadores raelos, eles mostram que a simplicidade bem aplicada é uma forma excelente de chegar na vitória. Jogando de Blitz, existe algo que é de longe a coisa mais importante a se aprender. Acertar os inimigos com o puxão biônico. Se você for bom de mira, um jogador que consegue prever a movimentação da equipe inimiga e acertar puxões de longo alcance, o seu potencial de criação de jogada já está entre os maiores entre todos os suportes do jogo. O Mono Blitz que acerta a maioria dos seus grabs consegue carregar as partidas com facilidade, extraindo a vantagem até mesmo de situações completamente desvantajosas. Esse foi o nosso vídeo sobre os melhores campeões para ser mono na atualidade. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.